Piel bolado, Piel bolado, G. Russo, não dá Tá feliz, hein? E o peão, passei lá na favela, chavaia no tudão Quem ganhou ficou pousado e quem não viu não viu Mas não a traseira do meu navão Em cima do pisca-alerta ela vai jogar o labetão Enrola o cabo dessa meia meia, vamo ver se ela tá potente Tá garoto pro gabetão, na viela grão consciente É que eu tenho pão, é que leva de mente É a vida pra rabetta e meia na lenda quente É a vida pra rabetta e meia na lenda quente Enrola o cabo dessa meia meia, vamo ver se ela tá potente É garoto pro gabetão, nas viela grão consciente É que eu tenho dom e também leva de mente Minha vida meia rabetta e meia na lenda quente Minha vida meia rabetta e meia na lenda quente Minha na lenda quente Tá feliz, né? O peão, passei lá na favela, chavaia no tudão Quem ganhou ficou pousado e quem não viu não viu Mas não a traseira do meu navão Em cima do pistoleta ela joga o rabetão Pega a visão, pega a visão Para as mamas do Nubê que eu vou levar só pra viela Vai ser papapá, papapá, papapá na tricadela Balada G4 Droga Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.